Em 2018, a Epic Store foi lançada, ameaçando o domínio da Steam e prometendo um futuro mais competitivo no PC. E como toda nova empresa, o foco dela é fazer com que o ponto fraco de outras seja o seu ponto forte. Enquanto a Steam sempre foi uma plataforma cheia de funcionalidades e muitas práticas pró-consumidoras, a Epic voltou a sua atenção para os desenvolvedores. E o que ela fez? Colocou uma menor taxa para os desenvolvedores de 12%, enquanto na Steam é 30%. Os jogos na loja da Epic não possuem nota do público, que pode prevenir o review bombing, que é quando os jogadores utilizam desse sistema como forma de protesto, reclamando de algo que não muitas vezes tem a ver com o jogo. E os jogos exclusivos, que a Epic faz com desenvolvedores oferecendo uma garantia e melhor oportunidade de seus jogos aparecerem no mercado, ao contrário da Steam, que vai ficar totalmente escondido embaixo dos trilhões de jogos que estão lá. E obviamente, nem tudo isso foi bem recebido pelos jogadores. Desde a sua introdução, a Epic Store virou alvo de muitas críticas. Dos seus exclusivos, a sua escassez de funcionalidades básicas, até a falta de queixo do seu CEO. Então, naturalmente, chegou a hora da Steam levar um pouco desse hate. Até porque o Gabe tem muito menos queixo que ele. O que levou a Steam a ser processada por 5 jogadores e a Allegon estar abusando da sua dominância no mercado para evitar concorrências. Tudo isso graças a uma nova cláusula que se aplica a qualquer jogo que quiser ser distribuído na Steam. Ela proíbe que o preço do seu jogo em outras lojas seja menor do que na plataforma da Valve. O que faz sentido. Se a sua competição pede uma taxa muito menor que a sua, por que ajustar a sua cota se você pode simplesmente fingir que ela não existe? Bom, porque como toda criança aprende no seu primeiro dia na escola, você não deve ser um filho da puta com os outros se você não quer que eles sejam filhas da puta com você. E não falem palavrão. Que além da Valve, outras empresas foram citadas como correus do processo. Desenvolvedoras que concordaram com a cláusula, que são a City Project, a Ubisoft, a Kachem Games, a Devolve Digital e a Rust. Só que, por que somente essas empresas entre milhares foram citadas no processo? Por que só colocaram dois desenvolvedores independentes? Meu, tá parecendo que eles anotaram nomes de empresas em papeizinhos, jogaram pra cima, quem pegasse seria a Correo no processo. Agora, eu acho que um argumento muito usado quando o assunto é a competição no ecossistema do PC, é que a Epic não é exatamente a campeã da competitividade. E infelizmente, eu tenho que admitir que a gente não podia discordar mais com isso. E você pode me xingar mesmo no Twitter, que eu só vou responder que as suas palavras não me machucam. E eu vou chorar por nem 30 minutos antes de dormir. E com a Epic tentando competir um pouco mais com a Steam, ela tá trazendo alguns jogos exclusivos pra sua loja a fim de conseguir um público. Mas a galera não tá gostando disso não. Dizendo que a Epic tá impedindo o público de ter livre escolha de onde quer comprar os seus jogos. Forçando que eles sejam comprados na Epic. Olha, esse papo é bem complicado e seria mais fácil você mandar uma mensagem pro CEO da Epic e discutir e jogar toda essa raiva pra cima dele. E bom, que sorte a sua, porque já fizeram isso lá no Twitter dele e o cara não leva desaforo pra casa não, viu? O homem sem queixo respondeu dizendo que é preciso fazer isso pra competir no mercado. Que a exclusividade não acontece só no mercado dos jogos, mas em qualquer lugar. E pelas palavras dele, você não pode comprar um Toyota na loja da Ford, um Hooper no McDonald's. Lojas competem com exclusividades, preços e features. É como a HBO tirou o Friends do Netflix, como o SBT tirou a Libertadores da Globo. É o jogo, pode não ser o melhor caso do mundo pra gente, mas é uma competição justa. Porque, olha, a Epic traz sim uma competição pro PC e esse ecossistema tava precisando sim de mais competição. Mesmo com a Steam sempre sendo, provavelmente, a melhor plataforma de distribuição de jogos para os jogadores, sem nem muita necessidade de melhorar ali nesse quesito, se você é um desenvolvedor, ela tinha e continua tendo muito o que melhorar. Porque se você desenvolve o jogo, mais que obrigação colocar na maior loja de jogos pra PC. Só que, infelizmente, essa porcentagem de fucking 30% é tirada de você. O que te atrapalha e muito, principalmente se você é um desenvolvedor indie que está começando no mercado. Porque, além desse problema das taxas, a Steam já é conhecida por atrapalhar pequenos desenvolvedores. Olha, explicamos mais sobre esse problema da Steam no card acima. Mas, de forma bem resumida, por conta da facilidade de jogos que podem entrar na loja, dificilmente o seu jogo vai ficar destacado pra novas pessoas. E é por isso que a Epic Store traz o benefício da competição. Só que, pros desenvolvedores. E eles também são gente como a gente. Na maioria dos casos. Infelizmente, a resposta da Steam não foi trazer mais benefícios do outro lado e começar uma disputa pra ver quem evolui mais no mercado. Foi não querer jogar esse jogo. Foi bloquear a competição ao invés de fomentar ela. Se isso é ilegal ou não, não é o nosso lugar dizer. Mas, se isso fosse uma classe do prézinho, a Valve seria a criança filha da puta que não quer trabalhar junto com a sala.